Olá amantes do futebol, aqui diretamente do Estádio Municipal da Luz, numa quarta-feira gostosa para a gente fazer uma resenha legal aqui sobre essa grande final, essa grande partida de sábado às 17 horas aqui no Municipal da Luz. Estou aqui do meu lado direito, o diretor da equipe da esteira, meu amigo Juvenil, e aqui do meu lado esquerdo, o atleta contundido, meu amigo Marcos, estamos aqui para resenhar um pouco sobre essa grande final que vai acontecer nesse sábado, aqui onde finalizamos o Campeonato Rural, edição 2023, um campeonato que se cresceu ao longo da competição, mais de 600 atletas e dirigentes envolvidos, 162 gols marcados, 55 partidas, a última agora no próximo sábado, 56 finalizando esse belíssimo campeonato. Juvenil, boa tarde. A equipe da esteira, Juvenil, chega mais uma vez ao final do Campeonato Rural. Juvenil, a sua expectativa da comunidade esteira, como é que está a situação? E aí, Jânio, a expectativa nossa são as melhores possíveis. A galera lá da esteira, a torcida está animada, já tem muito tempo que a equipe da esteira não chega na final de um campeonato importante como esse, então gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a comissão organizadora do campeonato, foi muito bom. Então, assim, foi um campeonato que, igual você falou, cresceu durante a competição e, assim, chegaram as duas equipes que eu acho que são merecedoras de ter chegado na final. A equipe do Muken era uma equipe que, no começo do campeonato, o pessoal não acreditava que chegava e, no decorrer do campeonato, foi crescendo, tanto que tirou fora três favoritos, o título, a Estiva, que era uma equipe que estava bem cotada, o Brejo, que foi o atual campeão do torneio passado e o Blumenauco foi o vice. Então, assim, é uma equipe que cresceu bastante. Mas nós temos uma boa equipe também, fizemos um bom campeonato, a equipe está unida, está focada e espero que possamos fazer uma grande final, que seja um grande espetáculo, que a torcida venha participar conosco, venha torcer, torcer com educação também, que isso é importante, a torcida vir para o estágio, para torcer de verdade e não ficar criticando jogadores e nem arbitragem. Então, isso é o mais importante. E é isso aí, estamos preparados e, se for da vontade de Deus, esperamos ser campeões. É isso aí, Juvenil. A Estrela, com 100% de aproveitamento, chega à final com apenas um gol sofrido. Mostra a força e conjunto da sua equipe. Parabenizar a comunidade esteira, aos amigos e parentes daquela região. Do outro lado, Juvenil, nada mais, nada menos do que o MEC, um time de sensação da competição. Acompanhei na fase classificatória as duas equipes, acompanhei o Muken, Marcos, e percebi o crescimento do Muken logo depois de um empate lá na Lagoa do Zangico. Marcos, boa tarde. E como chega e como está a comunidade Muken para essa grande final? Lembramos que o Muken é uma equipe que vem surpreendendo a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, Jânio, como você falou, começamos o campeonato um pouco mal, mas conversamos entre nós e consertamos algumas coisas. Questão de mimimi entre nós, torcida. Houve muita desavença na primeira etapa do campeonato. Então, essa fase boa que nós estamos vivendo agora, acredito que seja pela união, através de muita conversa, união, que nós agora temos. É isso aí, Marcos. A gente viu aí que a equipe do Muken chegou quietinha e foi tirando as equipes favoritas. Tirou a Estiva, tirou o Blumenau, tirou o Brejo e veio fazendo bonito. Percebi a sua ausência no último jogo por uma condução, num treino que você teve lá no Muken e fica fora. Como é que está essa recuperação aí e para a final, só na torcida, né? Então, final só na torcida. Essa lesão minha, né? Durante um treino, justamente para as quartas de final. Mas mostra muito, através dessa lesão, eu vejo que o time acabou se unindo mais, entendeu? O time ficou mais aguerrido e a torcida acabou percebendo isso também e abraçou o time. O time há muito tempo que está fora dos holofotes, né? Muito tempo que não vence um torneio, não chega nas cabeças aqui do rural. E agora, conseguimos, através de muita garra, muita superação, muitos destaques, revelações que surgiram agora, né? A garotada que está alavancando o time. E a torcida percebeu isso, a comunidade percebeu isso e acho que isso é muito gratificante para a gente também. Que o pessoal lá do Muken abraçou o time e acabou dando muita confiança para o pessoal, né? E depois da minha lesão, o time ficou mais aguerrido, ganhou um jogo dificílimo contra o atual campeão. Aí ficou mais confiante ainda e, graças a Deus, chegamos na final, né? Agora, seja o que Deus quiser, vamos jogar contra um time que é sensação aqui na comunidade, na região. Já jogamos contra a esteira várias vezes, em torneios amistosos. A gente se dá super bem também e seja o que Deus quiser, né? É isso aí. A gente aproveita e manda um abraço à comunidade de Muken, né? Que sempre apoia o esporte, sempre ativo nas realizações esportivas do nosso município, né? Assim como a equipe da esteira. Juvenil, seu recadinho num momento crucial para a sua equipe, né? Que é a equipe da esteira, a comunidade esteira. A gente vê nas redes sociais, nas participações, na empolgação, né? A torcida buscando empurrar a equipe a todo custo. A gente vê aqui nas arquibancadas. O seu recadinho para a gente fazer com que o campo esteja repleto de torcedores da esteira e dos torcedores do Muken. A expectativa é a melhor? A expectativa aí é a melhor possível, Jânio. Então, sim, o pessoal está animado, né? Então, já deixo aí o meu convite para todos os paraisenses. Não só da comunidade esteira e regiões vizinhas, porque o time da esteira, na verdade, é uma mesclagem de comunidade, né? Porque antes a gente tinha o time da esteira. Tinha o time Buracão, duas barras. Mas aí acabou enfraquecendo as três comunidades. Nós unimos, esteira, Buracão, duas barras. Então, o time da esteira é praticamente essas três comunidades. E tem mais alguns jogadores aqui de São João. Então, deixo o meu convite para todo esse pessoal aí. Vai ter transporte também para trazer o pessoal de lá. Então, contamos com todos vocês aqui sábado, né? Para que possamos fazer uma festa bonita, né? E um jogo bonito também, né? Um espetáculo para todos os torcedores que estiverem presentes. Assim como o Marquinhos falou, o time do Muken somos amigos, né? A rivalidade é só dentro de campo, né? Vai ter rivalidade, porque todos os dois times querem ganhar, né? Querem sair campeão, né? Então, vai ter rivalidade. Mas fora de campo, não tem rivalidade. Então, é isso aí. Marquinhos, o convite seu para empolgar mais ainda aquela torcida empolgante. A torcida que a gente, de longe, ouve que é a torcida do Muken. Então, gostaria de convidar toda a comunidade do Muken, Roçado, Lagoa do Zanjico, toda a região, Barrinha, Palmeiras, para prestigiar essa final inédita. E a gente precisa muito do apoio da torcida, né? E eu convido geral mesmo, todas as comunidades da cidade, todos os quatro cantos da região, né? Para a gente fazer uma festa bem bonita, bacana, com respeito, torcedor respeitar, um respeitar o outro. Porque acabando aqui, todos vamos comemorar junto. É isso aí, galera. Os portões do Estado Municipal da Luz sempre estarão abertos para as comunidades rurais. O intuito desse campeonato é a união dos povos. Parabenizar aqui a cada dirigente. Eu gostaria, de coração, parabenizar a cada dirigente, dono de equipe, que luta com a sua equipe. Aqueles empresários que patrocinam essas equipes, as mídias sociais, que sempre divulgam o esporte no geral e as equipes participantes. Gostaria de agradecer aos árbitros que fizeram um excelente campeonato, sem ocorrências. Então, de parabéns. O sucesso do campeonato se dá à união do povo, do poder público, das equipes, da imprensa no geral. Então, gostaria, mais uma vez, de parabenizar os dirigentes. Vocês são os responsáveis pelo sucesso da Copa Paraíso na sua categoria rural. Gostaria aqui de agradecer, em nome do secretário Jota Neto, por esse excelente trabalho à frente da Secretaria de Esporte. A equipe de esporte, Rodrigo, Mickey, João Vitor, o pessoal que vem fazendo bonito. Parabenizar aqui, gostaria de agradecer e parabenizar a administração, em nome da prefeita Selma, por investir no esporte e na Copa Paraíso nessa configuração, nas três competições ao mesmo tempo. Um sucesso absoluto, com certeza a coisa vai andar cada vez mais. Parabéns também ao vice-prefeito Orlindo, ao pessoal que apoia o esporte em qualquer situação. A imprensa em especial, gostaria de destacar aqui o papo de craque, que leva o entendimento do esporte para os quatro cantos da cidade de São João do Paraíso. Meu muito obrigado a todos, de coração. Gostaria também de lembrar aqui do vice-prefeito Orlindo, que sempre apoia o esporte. Em qualquer situação, ele é um apoiador do esporte, sempre. A Câmara de Vereadores que está apoiando também. E os torcedores, que fazem bonito. Sem eles, não tem. Agradecer mais uma vez, Marquinhos, pela presença, sei da sua logística aí. A Juvenil, que largou o serviço dele. Meu amigo Fábio, que está ali, divulgando cada vez mais o campeonato. Amanhã, no papo de craque, tem mais uma resenha forte. E a gente vai levar o melhor do esporte aqui. Fica o convite, a partir das 17 horas, no Estado Municipal da Luz, dia 26. Venham todos para cá, porque o melhor do esporte está aqui. Meu muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus.